Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha. Neste vídeo apresentarei uma multiplicação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa multiplicação, os fatores são 4.023 e 401. 4.023 vezes 401, quanto que é? Bom, vamos lá! Vamos utilizar o algoritmo mais comum aqui no Brasil. Veja só! A gente vai começar fazendo o seguinte. Uma vez 3 é 3, eu anoto bem aqui. Agora, uma vez 2 é 2, eu escrevo aqui em seguida. Uma vez 0 é 0, eu escrevo aqui. Uma vez 4 é 4, eu escrevo bem aqui. Beleza? Fácil! Agora, vamos trabalhar com o 0. 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 4 é 0. Qualquer número multiplicado por 0 resulta em 0. Veja que eu escrevi os resultados a partir da coluna, a partir do pé da coluna do 0, para a esquerda, tá bom? Agora, vamos trabalhar com este 4. Os resultados vão aparecer a partir do pé da coluna dele, bem daqui, para a esquerda, ok? Então, acompanhe. Veja só! 4 vezes 3 é 12, eu deixo o 2 do 12 aqui no pé da coluna do 4, e o 1 do 12 vem bem para cá. Beleza? 4 vezes 3 é 12, eu deixei o 2 do 12 aqui, e o 1 do 12 eu trouxe para cá. Agora, 4 vezes 2 é 8, mais este 1 aqui resulta em 9, que eu escrevo aqui em seguida. Continuando, 4 vezes 0 agora é 0, eu escrevo aqui. E, finalmente, 4 vezes 4 é 16, que eu escrevo bem aqui. Beleza? Vamos agora para a próxima parte. Na próxima parte, a gente vai realizar agora uma adição. Algumas pessoas preferem completar estes espaços vazios aqui com zeros, não tem problema, ok? Vejamos com o que a gente fica nessa coluna. 3 mais 0 mais 0 é ainda 3. Agora, 2 mais 0 mais 0 é ainda 2. Aqui, 0 mais 0 mais 2 é ainda 2. Bem aqui, 4 mais 0 mais 9 é 13. A gente deixa o 3 do 13 aqui, e o 1 do 13 a gente traz para cá, eu coloco só um tracinho assim. 1 mais 0 mais 0 é ainda 1. Aqui temos apenas o 6. Aqui temos apenas o 1. E vamos ver qual que é o nosso resultado. Agrupando os algarismos de 3 em 3, da direita para a esquerda, a gente percebe que nosso resultado é 1.613.223. O resultado de uma multiplicação nós chamamos de produto. E os números que a gente está multiplicando, a gente chama de fatores. Então, 4.023 vezes 401 é 1.613.223. Por exemplo, se o governo decidir entregar 4.023 prêmios, cada um deles no valor de 401 reais, para os melhores alunos da rede pública, no total, o valor a ser entregue será 1.613.223 reais. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, calcule o valor dessa expressão numérica. Amanhã você vai ver um vídeo aqui no canal com ela. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com o seu resultado. Como sempre, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus